Como imantar uma chave de fenda Como imantar uma chave de fenda O que é imantar? Imantar é fazer a chave de fenda virar imã Que é o imã Esse é o imã Então eu quero que essa chave de fenda vira imã Aí eu pregar o imã nela, não Fazer ela virar imã, imã brabo mesmo Entendeu? Porque aí com o imã Você vai pegar um trem assim, tá vendo? É um ferro, cai um negócio, uma coisa, ó Tá vendo? Aqui, ó Agora eu vou tirar o imã Se eu tirar o imã aqui, ó Ele vai desimantar a chave de fenda, ó Você viu? Caiu aqui, mas isso até é boa não Depois eu pego Então agora eu quero imantar a chave de fenda Para ela ficar permanente O imã permanente Rapaz, a gente fazia muito isso aqui lá em nós Você pega um fio Um fio assim, ó Desse aqui, tá vendo? Não é muito grosso não Um fio fino assim, ó Tá vendo? Aí você pega aqui, ó Faz isso aqui, ó Deixa uma ponta pra cá, ó Aí você vai e enrola Faz tipo um, ó Ó, enrola tudinho aqui, ó Tá vendo? Aí enrola o fio na chave de fenda Tá vendo? Ó Tá vendo, ó? Você enrola aqui na chave de fenda Faz tipo uma resistência aqui, ó Ó Você viu, ó Ó Ó Ó, tá vendo? É assim que imanta a chave de fenda Aí ela fica com um hinho Fica imantada pra toda a vida Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, ó Descascar mais a ponta Descascar e vai enrolar Na bateria Nos terminal da bateria Você entendeu? Você vem aqui Enrola bem isso aqui Num terminal positivo E aí você vem Aí o que que você vai fazer? Você vai encostar esse outro No terminal negativo Da bateria A bateria tem que estar desligada os cabos A bateria tem que estar carregada Aí você vai E segura Não é com a mão não Senão você queima a mão Você segura com Com ferro assim Você vem com ferro assim Aí Segura no Depois de amarrado No outro polo E aí você segura no cabo aqui, ó Segura no cabo aqui Amarra isso aqui do outro lado Do polo da bateria Vai bem amarrada E vem firme isso aqui No outro polo de uma vez E segura Segura O fio vai incendiar Vai fechar curto Esse fio aqui vai incendiar Vai descascar todinho Vai pegar fogo E vai derreter Quando ele fizer isso Aí você vem e tira Um pedaço do fio Aí você já pode ir lá Aí você já pode ir lá, ó Ei menino Olha o tanto que a bicha Ficou boa Não, eu não mostrei fazendo Entendeu? Mas eu já fiz demais isso aqui Isso aqui não é história de pescador não Depois Em outra polo Vou até guardar esse fio Aqui dentro da gavetinha Aqui, ó Vou guardar ele Vou guardar ele Pra mostrar pra vocês Num vídeo curto Num curtinho Num vídeo bem curtinho Vou guardar isso aqui, ó Guardar aqui dentro da gaveta, ó Vou guardar aqui dentro, ó Vou guardar aqui dentro da gaveta, ó Vou guardar aqui dentro da gaveta Pra me mostrar pra vocês Na prática Um vídeo curto Num short Primeiro eu vou testar ele lá Sem imã Com esse canhãozinho aqui, ó Com esse canhãozinho aqui Aí depois eu vou lá Vou botar uma proteção Tem que pôr uma proteção no rosto Caso aí pode ser que, né? Vem Provar pra vocês na prática Depois vocês falarem que eu não tô inventando mal daqui Pessoal, então Deixa eu trabalhar ali Que eu ainda tenho que arrancar uns pistões aqui Vou tirar um... Desmontar uns pistões aqui Agarrado no motor aqui 3,5,5 Deixa eu desmontar Tirar os pistões da biela Pra levar as bielas pra retiro Desbagaça no like aí Explode nos comentários aí Se alguém já fez isso Você viu? E tal Se não funciona Pode falar aí Agarrado, isso não funciona Que eu vou aprovar pra vocês Você é o bichão mesmo, hein, doido Aquele que comentar aqui Que falar que não funciona É, menino Eu vou fazer o trem Você vai ver Um dia do joaquinha Parou Deixa eu trabalhar É, menino É, menino